Bom, antes de começar o clássico, eu só queria mostrar como é que eu tô aqui pra vocês, pra vocês verem que eu vou ficar meio que me movimentando um pouquinho, ou às vezes abaixando, ou ficando meio que de lado, né? Aqui ó, tô um pouquinho lesionado e tal, mas vou gravar o vídeo pra vocês. Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco melhor, chega a peculiar invalidade alemã entre Hamburgo e Werder Bremen, o famoso derby do norte-alemão. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima, eu tô de volta com mais um capítulo da série dos clássicos pelo mundo. Agora com o episódio vindo diretamente da República Tcheca, no primeiro de muitos de 2020. Mas eu acho que qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu like, curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo, quanto antes a meta de 15 mil inscritos. Se inscreve também, curte a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia, mas é rapidinho, que eu vou ficar aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mais ou menos importante, é nessa grande parceria com a FUTFANATIC, pra você que curte artigo esportivo no geral, camisa de time boa, né? É chuteira, enfim. É só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo, pra ela é de que o que você quiser que tá cheio de promoção. Bom, e agora chegou a hora de falar sobre o maior clássico de Praga, que é a capital da República Tcheca envolvendo os dois maiores clubes do país. E com uma forte origem socioeconômica. Afinal, trata-se do curioso The Ass Derby, o intenso embate entre Slávia Praga e Esparta Praga. O capítulo de hoje começa em uma das mais belas cidades da Europa. Praga, a grande capital da República Tcheca e também da antiga e extinta Tchecoslováquia, que serve como casa dos dois maiores e mais vencedores clubes do país. E que protagoniza um clássico que, assim como vários outros, possui origem na questão socioeconômica, né? Opondo povão e elite. Evidentemente, nos dias atuais, essa característica do derby já se dissipou, porque as torcidas são tão grandes que, mano, abrangem todas as classes sociais. E é claro que eu tô falando do clássico dos S's, né? O The Ass Derby em inglês. Onde, de um lado, nós temos o SK Slávia Praga, fundado no dia 31 de maio de 1892, representando a burguesia intelectual da cidade. E de outro, o AC Esparta Praga, que veio um pouco depois, no dia 16 de novembro de 1893, agora representando o povão tcheco. Com o primeiro e mais antigo sendo cheio de significados e também superstições. Optando pelas cores branco e vermelho por um motivo especial, já que enquanto a primeira cor significa a pureza de pensamento, o que concebe a visão de que o jogo é uma luta justa, né? Onde não existe inimigo e sim adversário. Enquanto a segunda representa o coração dos jogadores que apostam em campo a cada jogo. Com o escudo sendo uma estrela de cinco pontas de cabeça pra baixo. O que significa esperança, fortalecendo o espírito dos atletas. Sem dúvida nenhuma, o Slávia é um clube com uma doutrina muito peculiar. Enquanto seu maior rival, né? O Esparta, que veio pouco mais de um ano depois, foi criado por três irmãos que optaram pelas cores vermelho, amarelo e azul. Que também possuem diferentes significados. Com a primeira simbolizando a herança da cidade real. A segunda, a cidade de Praga. E a terceira, o próprio continente europeu. Mas nem sempre foi assim. No início, aliás, o clube utilizava o uniforme todo preto. Apenas com a letra S bem grande estampada. Foi só depois de uma viagem do então presidente à Inglaterra, em 1906, que as coisas mudaram. Já que lá, né? Em solo Londrina, ele viu o novo uniforme do Arsenal naquela época. Curtiu e decidiu aplicá-lo ao Esparta. Juntos, eles são totalmente hegemônicos no campeonato tcheco. E também era assim enquanto eles disputavam o campeonato nacional da Tchecoslováquia. Com a diferença entre eles se mantendo sempre bem pequena. Sendo esse o grande fator responsável pelo acirramento da rivalidade. Aliado a essa disputa local de Praga, continuamos tendo a diferença social e também a briga pela supremacia nacional. Com essa história toda começando lá em 1896. Quando o país ainda fazia parte do Império Austro-Hunga, que viu o Esparta sair na frente e chegar bem perto de vencer o primeiro derby da história. Mas depois viu também a arbitragem anular esse gol e decretar o empate em 0x0. Por conta disso, na pré-escriar os ânimos das duas equipes, o clima de ódio e tal, o próximo clássico só foi acontecer 11 anos depois, terminando novamente empatado, agora em 2x2. Sendo que essa história ainda ganhou um capítulo bem marcante e bastante injusto com Slávia Praga. Quando em 48 foi instituído o regime comunista na Tchecoslováquia, que passou a perseguir a equipe, por considerar uma ameaça a manutenção do sucesso de um clube que pensava e tinha muita popularidade entre os ramos intelectuais da sociedade. Com isso, muitos jogadores, dentre eles os melhores e mais importantes, acabaram deixando o clube. Isso acabou meio que escondendo a equipe, deixando ele fora das disputas por títulos e tal, até quase que a Revolução de Veludo, em 1989. Quando enfim aconteceu a redemocratização do país. Mas a essa altura, o Esparta já havia ultrapassado o grande rival e se tornado o maior vencedor tcheco. O que meio que só fortaleceu essa rivalidade com o Slávia, né? Que só foi conseguir retornar as rotinas de glória na década de 90. Sendo 5 vezes campeão nacional desde aquela época, enquanto o Esparta levou nada menos que 25 taças nesses últimos 50 anos. Vale lembrar que nesse período aí também, o Slávia chegou muito perto da falência. Já que parou no tempo por quase 5 décadas, como eu acabei de falar, né? E tudo só foi voltar a melhorar depois que o clube foi comprado por um empresário chinês. Conseguindo enfim se restabelecer financeiramente. O curioso é que muitos torcedores não aprovam isso. Já que é difícil ter o Slávia salvo por dinheiro comunista, proveniente da China. Lembrando que essa rivalidade também se estende a outros esportes, como o hockey, que é bastante popular na República Tcheca. Mas apesar de toda essa freguesia nos títulos e também no retrospecto geral do confronto, o Slávia ainda tem um motivo bem bom pra se orgulhar nesse derby. Afinal, é o dono das maiores goleadas da história. Fazendo nada menos que 9x1 em 1907 e 9x2 quatro anos depois. O Sparta em 52 chegou até perto de repetir isso. Dando troco com 8x2. Chegando perto, mas não ultrapassando o rival. Por falar em não chegar perto, né? Justamente os alvirubros não estão passando por uns bons momentos nos últimos anos. Vendo seu time ser campeão pela última vez, lá em 2014. Enquanto o maior rival faturou o Campeonato Tcheco em 2017 e também na última temporada em 2019. Pra variar, eu contei com a ajuda do ótimo site O Futebólogo na elaboração do roteiro desse vídeo. Sendo que no atual campeonato, né? De 2019-2020. E já tá na vigésima primeira rodada, restando apenas 9 pro término. Pra gente conhecer o grande campeão, o Slávia é o líder isolado. Com quase 20 pontos de vantagem sobre o Victoria Pilsen. Enquanto o Esparta é apenas o quarto, bem longe da disputa pelo título. Conquista essa que pode pintar justamente num derby. Que tá marcado pro próximo dia 7 de março. E aí, será que pinta um título do Slávia justamente sobre o maior rival? E agora chegou o claro bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos de vantagem. É do clube mais conhecido. Com o Esparta Praga dominando tudo no território nacional. Somando os títulos da República Tcheca e também da Tchecoslováquia. Com ampla vantagem no Campeonato Tcheco por 36 a 18. Vantagem essa que também se estende às Copas Nacionais por 28 a 17. Ampliando esse domínio também fora do país. Com 1 a 0 na Pequena Taça do Mundo. E 3 a 1 na Mitropa Cup, que é a percursora da Champions. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores. Já que no total são 294 partidas entre eles. Com 91 vitórias do Slávia Praga. 133 vitórias do Esparta Praga. Além de 70 empates. Bom, e dentre todos esses jogos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje disse de pegar dois encontros bem importantes. Válidos pelas Copas Nacionais, né? Sempre em duelos eliminatórios de mata-mata. Um nas quartas de final e outro na até então única final da história desse derby. Então, né? Sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje vem justamente logo depois do período de ostracismo do Slávia Praga. Lá no início da década de 90, com o clube enfrentando um jejum que já durava quase 50 anos. Quando o clube ainda tentava voltar aos eixos. Sendo que pra piorar, ainda encontrou o Esparta nas quartas de final da Tchecoslovak Cup. Perdendo por 2 a 0 e amargando mais uma temporada na seca. O que só terminaria em 96 com o título nacional. Enquanto o Esparta, que já era o atual campeão dessa Copa. Chegou a final daquela edição, mas acabou ficando com o vice. Perdendo por Kosice por 5 a 1. Como eu disse, né? O grande jejum do Slávia terminou justamente em 96. Depois de ter amargado nada menos que 3 vices seguidos por um maior rival. Além das eliminações nas Copas, né? Mas tudo começou a mudar depois disso. Afinal, o clube eliminou o Esparta nos 5 encontros seguintes nos mata-matas. E conseguiu mais um motivo especial, além daquelas goleadas que eu falei no começo do vídeo. Pra comemorar, né? Pra se orgulhar. O de ter vencido a única decisão da história desse clássico, na Chex Cup. De 2002, quando o Slávia chegou a abrir 2 a 0 no início do primeiro tempo. Viu o Esparta diminuir, mas conseguiu segurar o resultado e ficou com a taça. Sendo que na atual edição dessa competição, o Slávia voltou a eliminar o maior rival agora na semifinal. Sendo campeão sobre o Banic. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meio complicado aqui, eu fiquei um pouquinho de lado na hora de gravar o vídeo e tal. Mas enfim, tô lesionado, mas tô fazendo vídeo pra vocês. Porque eu falei, todo domingo vai ter clássicos pelo mundo em 2020. Então como é de prática aqui no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo. Pra você assistir todos os vídeos aí, as validades que eu já fiz. Tem nacional, internacional, como foi o caso dessa. E entre seleções também. E aí deixa nos comentários sugestão de tema pros próximos vídeos. Posso anotar fazendo logo o que você pediu, mas relaxa que eu tô anotando todos e vou fazer até o fim do ano. Ou no máximo no ano que vem. Então é isso, é nóis. Espero que vocês tenham curtido mesmo. Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. E mano, vamos chegar logo em 15 mil, hein? É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho